Deus e Senhor, te entregamos, nós fiei, pra te adorar, ó rei, dos reis. Meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, pra te adorar, ó rei, dos reis, ou quem sereis, onde eu nasci, ó rei, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar. Nos braços do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó rei, dos reis.